Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando e o vídeo de hoje para consagrar essa semana é mais um vídeo épico aqui no canal. Pela primeira vez eu recebi o produto antes dele ser lançado para poder gravar e publicar o vídeo logo após o lançamento. Galera, estou em mãos aqui com o Realme 8 Pro, exclusivíssimo, é o auge da exclusividade aqui no canal. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e isso tudo só aconteceu graças ao seu esforço, ao seu apoio, a sua ajuda aqui no canal. Cara, muito obrigado de coração a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal. Se não fosse por vocês, nada disso aqui estaria acontecendo. Mas antes de eu abrir aqui a caixinha para vocês, já vamos aí deixando o like e se você está chegando no canal agora, se você tiver uma história novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? Caso você queira comprar o seu Realme 8 Pro no lançamento exclusivíssimo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e tem um cupomzinho de desconto também exclusivo aqui do canal, que aí você vai poder ter um desconto ainda melhor na compra do seu novo smartphone. Vamos lá então para a gente poder conferir, abrir a embalagem aqui juntos desse lançamento top da Realme modelo 8 Pro. Bora lá, partiu! E está na mão galera a caixinha do Realme 8 Pro. Mesmo padrão de caixas que a Realme sempre apresenta nos seus smartphones, somente fazendo menção aqui ao modelo. Aqui na lateral Realme 8 Pro, aqui também a logo da Realme, aqui também, aqui uma etiquetinha com e-mail e aqui atrás algumas configurações do produto. 108 megapixels, 4 câmeras, é o grande destaque desse produto, tá gente? Outro destaque também, 50 watts de carregamento, carregador Super Dart, faz aí 50% de bateria em 17 minutos. Um corpo super slim e light, ou seja, fino e leve, ok? A gente já vai falar sobre isso. Uma tela AMOLED de 6.4 polegadas, processador Snapdragon 720G e uma bateria de 4.500 mAh. Já rodando aí com o Android 11 da Realme UI e a versão desse cara aqui é 8 de RAM com 128 GB de armazenamento na cor preta, ok? Vamos abrir aqui a caixinha para a gente conhecer o conteúdo da embalagem. Tirando a tampinha aqui nada, envelopinho também padrão, dando aqui boas-vindas à família Realme. Quando você abre aqui tem acesso à case, certificado de garantia e manual, tudo junto aqui, tá? A case também mantendo o padrão da Realme, é uma case grossa, uma case resistente. Ela não é 100% transparente, tá vendo? É um pouquinho escura. Vamos ver como é que fica no aparelho. Aqui a chavinha ejetora para a gente ver ali na gavetinha o que ele suporta, a gente já vai verificar também juntos. E aqui está o smartphone, vamos deixar ele aqui. Aqui temos um cabo de carregamento bem grosso também, bem resistente. USB numa ponta, USB tipo C na outra ponta. Carregamento e transferência de dados. E aqui temos o carregador SuperDart de 50 watts de potência, galera. Esse cara aqui está no padrão chinês, que é o padrão americano, tá? Esse aqui é um adaptador de boa, mas a versão global que vocês vão encontrar no link aí na descrição já vem com o carregador padrão europeu, que serve também para o Brasil sem precisar usar nenhum adaptador, ok? E é somente isso que temos na caixinha. Vamos guardar tudo para a gente ficar só com o aparelho aqui em mãos. E está aqui, galera. De cara, a gente já percebe que o aparelho é muito leve, tá, gente? A pegada dele é muito boa. O aparelho é levinho, ele pesa 176 gramas, indo contra a tendência de smartphones mais pesados. A gente já percebe também que ele traz aí uma película já pré-aplicada aqui na tela. E ele tem aí uma espessura de 8.1 milímetros. Deixa eu ver se tem alguma adesivinha aqui atrás, tentar retirar. Encontrei a pontinha aqui. A gente já sabe o padrão que vem, olha lá, do smartphone quando a gente faz vários unboxings, né? A gente já sabe como é que vem ali atrás. Na lateral a gente percebe já que ele não tem aquela lateral de metal, não é fria, então é plástico, tá? Nesse lado esquerdo aqui temos a gavetinha. Vamos abrir aqui para verificar o que a gente pode utilizar aqui. E está aí, galera. Maravilha, hein? Dois nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo na mesma gavetinha. Top! E nessa lateral, mais nada. Aqui na parte superior, somente o microfone redutor de ruídos. Aqui na lateral direita, volume mais e menos, botão power. E aqui na parte inferior, conexão 3,5 milímetros P2 para fone de ouvido, microfone, USB tipo C, carregamento e transferência de dados. E a saída de som, o áudio dele. E vamos lá dar uma olhada aqui na traseira para a gente conhecer essa belezinha, hein? Um, dois, três e... Foi! Nossa Senhora! Que aparelho lindo, cara! É um preto, mas ele é todo... Não sei explicar para vocês, cara, mas olha isso! Olha essa beleza desse aparelho! Dare to leap aqui! Puta em destaque, muito show, cara! Aqui quatro câmeras traseiras, sensor principal de 108 megapixels, as outras três câmeras eu ainda não sei, vou ter que ligar aqui o aparelho, rodar a CPU-Z, porque o fabricante, como eu recebi antes, não me passou nenhuma informação sobre o produto e eu não encontrei também. Então, a gente vai verificar ali pessoalmente. Mas olha isso, cara! É o preto, mas ele é meio cinza, né? Uma cor meio misturada, parece texturizado, mas não, é lisinho aqui, é um liso fosco. Olha que beleza, cara! Olha que aparelho lindo, que aparelho lindo, muito top! Já consegui ligar o aparelho aqui, tá, gente? Ele está com bateria, versão global, aqui, ó, marcar para vocês, português, Brasil. Ele roda no 4G, 4.5G do Brasil inteiro, ele só não tem conexão 5G, beleza? Eu vou configurar ele todo aqui e já volto em seguida para a gente continuar com o nosso vídeo. E está na mão, galera, nosso Realme 8 Pro todo configurado. Agora sim, posso passar para vocês todas as especificações, configurações dele. Está ali aqui o CPU-Z, o Device Info também, para puxar todas as informações que eu não tive acesso antes do lançamento do produto, tá? Esse cara aqui, galera, como eu já falei para vocês, é o Snapdragon 720G, uma GPU da Adreno 618. Ele não tem nenhum tipo de certificação contra água, IP67, IP68, não tem nada. Não tem também carregamento wireless. A bateria dele, sim, é de 4.500 mAh, carregamento turbo de 50 watts. E ele não conta também com conexão NFC, então você não consegue utilizar ele para fazer pagamentos por proximidade. A câmera frontal dele é de 16 megapixels e as câmeras traseiras aqui, sensor principal de 108 megapixels, uma segunda câmera de 8 megapixels ultra-wide, terceira e quarta câmeras de 2 megapixels cada uma, ok? Vocês estão vendo já as marcas que ficam aqui na case e eu já queria mostrar para vocês a case colocada. O aparelho é muito mais bonito sem ela, né? Mas a case, ela de fato é interessante você deixar no aparelho para proteger ele contra arranhões, tá? E de fato é que ele protege, ó. Mesmo a lente sendo um pouco elevada, ele protege a lente e protege a tela também, tá? Agora vamos aqui no desbloqueio de digital, galera, bem rápido, ok? Vamos acender aqui a tela, ó. Encostei na tela, bem rápido o desbloqueio. Desbloqueio facial agora, olhou para mim, já abre desbloqueado também, bem rápido, tá galera? Vocês estão vendo aí as bordas dele, né? Ele tem uma borda um pouquinho maior aqui embaixo, na parte inferior, nas laterais é fininho, na parte de cima também é fininha. Agora uma coisa eu posso falar para vocês, galera, o aparelho é muito leve e uma pegada excelente, ele é fininho, cara, muito, muito fino e muito leve e muito bonito também. Olha essa traseira, cara, eu não me canso de olhar para ela, top, demais, demais, espetáculo, muito bonito, cara. E vamos lá para a gente começar a fazer os nossos testes aqui. Primeiro eu vou abrir configurações para vocês darem uma olhada. Uma coisa também que ficou devendo aqui no meu ponto de vista é uma taxa de atualização, ele vem por padrão com 60 Hz, você não consegue ajustar, não consegue mudar. Então é 60 Hz e pronto, final, acabou. Já recebi aqui uma atualização também da Realme UI, já está rodando aí com a última versão, Realme UI 2.0 Android 11, tá certo? Quanto aos aplicativos, somente o básico, poucos aplicativos instalados, você consegue utilizar a interface deles da Realme UI, é muito intuitiva, muito fácil de usar, cores bem coloridas dos aplicativos, cores vivas, é bem moderna, eu gosto bastante da Realme UI. Aqui a gente tem o Game Space, tem o Gerenciador de Energia para eliminar aplicativos em segundo plano, gravador de voz, somente isso, tá gente? Os aplicativos Google e o que eu já instalei aí, que é o PUBG e o AnTuTu. E vamos aqui agora ver o resultado do teste de AnTuTu. Tá aí, já apareceu na tela para vocês, 320 mil com o Snapdragon 720G, uma GPU da Adreno 618, uma performance boa, um processador, um processador que na minha opinião também, acho que poderia ser um pouco mais atual, mas é um bom processador, processador intermediário, ok? E vamos ver aqui então o teste de jogos com o PUBG, vamos ver a performance desse Snapdragon 720. Olha aqui ó, ele tem já o Game Space, já mostra para a gente aqui ó, as opções de configurações para você editar aqui, o que pode te interromper, mostra a utilização de CPU, GPU, isso é bem legal para a galera que curte bastante games aí, né? Vamos iniciar aqui o jogo para a gente ver a resolução que ele vai aceitar e se vai ter algum tipo de travamento também. Vamos lá galera, acessar aqui as configurações gráficas, lobby, HDR ele não aceita, HD alta, cinema ou realista também, você que sabe ali, HD, HD alta, realista, ok? E agora vamos esperar ali o aviãozinho para a gente ver se ele vai ter algum tipo de lag ou de travamento. Vamos lá, dá uma olhada aqui, fluidez muito boa tá gente? Muito boa, sem travar nada, sem engasgar. Consegue rodar tranquilo aqui ó, mesmo que vá bem rápido, não trava, não engasga tá? Então resolução HD alta, Snapdragon 720G, entregando aí uma boa performance, sem nenhum tipo de travamento, beleza? Agora vamos acessar aqui o YouTube para fazer o nosso teste de áudio. volume máximo, vamos dar uma olhada aqui na qualidade, qualidade máxima 2160p, vamos esperar ele atualizar aqui, o brilho de tela agora está no máximo, vamos gerar aqui a tela também, aplicar a pinça e está aí para vocês ó. O som só sai aqui embaixo tá? Ele não tem som estéreo, mas a qualidade de imagem muito boa, muito bonita, cores muito vivas também, e o áudio é bem alto tá gente? Bem alto, bem alto. Tá aí, muito bom, gostei. E agora vamos acessar aqui o aplicativo de câmeras para a gente dar uma olhada e ver como é que está isso aqui. Wide angle, 1x e aí zoom máximo de 20x, galera. Para vídeo, também aplicando aí o zoom, zoom máximo de 10x, ok? Aqui o modo retrato, foto de 108 megapixels, top. E aqui em mais a gente tem modo estrelas, vídeo de vista dupla, ele filma ao mesmo tempo a frontal e a traseira, câmera lenta, lapso de tempo, retrato misto, modo filme, modo pró especialista, panorâmica, digitalizador de texto e ultra macro, ok? Vamos lá então rodar agora aqui para vocês algumas fotos e vídeos e eu volto em seguida para a gente finalizar o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui galera, vídeo 4K, 30fps do Realme 8 Pro. Vamos dar uma olhada aqui no zoom. Ele não aplica zoom, tá? Vamos ver se ele tem alguma estabilização. Corridinha. Voltando aqui agora. Ele tem uma estabilização, mesmo aqui a 4K, hein? Muito bom. Ok, vamos mudar aqui de lente. Agora aqui com a ultra estabilização ativada máxima aqui, tá? Aí ele já joga para 1080, 30fps. Vamos lá? Mostra, hein? Mostra, hein? Aí, top, hein, cara? Vamos ver aqui zoom. Não, ele não aplica também não. Mas estabilização fantástica. Bom, galera, aqui agora câmera frontal 1080, 30fps. Eu estava vendo aqui também, eu vou testar para vocês. Vamos dar uma corredinha primeiro aqui. Porque ele tem estabilização. Tem como ativar a estabilização na câmera frontal. Agora aqui eu estou correndo normal, tá? Sem ativar nada, tá? A gente vê realmente que ele não tem, de fato, nenhuma estabilização. Vamos mudar aqui agora. Pronto, agora com estabilização na frontal. Vamos dar uma olhada aqui. Vou voltar agora. Muito bom, cara. Pelo menos para mim aqui parece estar muito bom. Estabilização na frontal, top. Ó, aqui, galera, câmera dupla. Recurso bacana aqui. Você consegue filmar com as duas aqui ao mesmo tempo. Deixa eu dar um zoom aqui. Com a câmera traseira. Ó lá. Consegue dar um zoom aí de 5. Vamos ver até quanto aqui. Até 10x de zoom. Bacana, hein? Legal isso. E ele tem outros modos também. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Tem esse modo aqui que ele chama de modo redondo, né? Fica essa bolinha aqui em cima. Deixa eu ver se eu clicar nela aqui. Não, ele não muda. Eu queria mudar aqui, trocar as câmeras, né? Mas acho que não muda. Vou ver se depois que parar a gravação se muda. Mas, ó, legal aqui para quem faz vlog também. Bacana isso aqui, né? Com a câmera parada, sim. Aí ele aceita a troca aí. Também muito legal isso, ó. Ele faz ali uma imagem da câmera traseira. Ali na bolinha. E aqui, em primeiro plano, fica você na selfie. Pô, muito maneiro. Muito bom. E aqui o modo retângulo. Mesma coisa também. Você consegue trocar ali. Basta você clicar com ela desligada, né? Com a câmera desligada. Aí você consegue alternar as câmeras ali. Mas muito bom. Gostei. Achei top esse recurso. E aí, galera? Curtiram o Realme 8 Pro? Fiquei apaixonado por essa traseira, cara. Um preto que é um cinza. Já falei várias vezes aqui. Mas eu gostei muito desse Dare to Leap. Ficou estilosão. Ficou bruto, né? O smartphone. Mas, pelo contrário da brutalidade dele, ele é muito fino, muito leve. Que eu já falei também. Gostei bastante do resultado de fotos e vídeos do aparelho. Realmente, a estabilização de vídeo aqui impressiona. E, no geral, gostei bastante do aparelho. Falta a gente saber o valor. Eu não tenho acesso ainda a esse tipo de informação. E no momento que eu estiver publicando esse vídeo, vocês já podem verificar na descrição o link. Vai estar atualizado com o valor atual já, o valor certo. E com o cupomzinho também aqui do canal exclusivo de desconto. Beleza? Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Deixe aquele like e compartilhe também para que todo mundo possa conhecer esse lançamento da Realme 8 Pro. Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.